Prontinho, postei mais um vídeo, eu estou aqui pra te ver sorrindo, mas não se esqueça de fazer sua parte, tem que se inscrever e deixar o seu like Pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui no meu canal E hoje pessoal, eu estou aqui para fazer mais um vídeo do vídeo lá que vocês gostaram bastante Que foi do disfarce da Pig, então por favor já deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e comentem a palavra banheiro aí embaixo Mas por que banheiro? Vocês já vão entender pessoal Eu comprei aqui um disfarce de banheiro e é o melhor disfarce até agora Porque ele não mostra nada do nosso corpo, bom, aparece aqui os pezinhos né Porém não aparece nada do cabelo e nem do corpo e nem dos braços, é um ótimo disfarce mesmo Porque no vídeo anterior eu tinha feito o disfarce da caixa Porém alguns de vocês ficaram bravos comigo, por que o disfarce... O disfarce não É que eu pensei em caixa e pensei em despachar bagagens, não, não, não Porque o disfarce da caixa mostra algumas partes do corpo, só que no banheiro não mostra Então hoje eu vou jogar Pig aqui, bonitinho junto com vocês Nossa, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dos mais jogados E aí a gente vai se esconder e ver o que acontece Eba, 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 eu entrei na hora certa Tá começando uma partida nova Eu ainda estou de caixa aqui pessoal Mas eu não serei uma caixa em breve Eu serei simplesmente o banheiro É que aqui demora pra atualizar, vocês sabem disso Então vamos lá Eu quero escolher a estação de metrô Eu fiquei em dúvida se eu escolhi a galeria, por isso que eu falei a estação de metrô Ai, eu sou doidinha, gente, vocês sabem disso, né Sempre tem que dar alguma coisa errada É, eu fico nervosa com isso É, vocês ficam rindo aí de mim, mas eu fico nervosa Sim, senhores Ó, vai começar, hein 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Lá vamos nós A Pig não pode pegar a gente de jeito nenhum, hein É, mesmo que seja o modo infection A gente tem que se disfarçar muito bem Eu já tenho mais ou menos uma ideia do que eu vou fazer E quando começar a fase finalmente eu conto pra vocês Porque ainda tá passando aquela historinha, ó E eu já sou um banheiro, tô bem disfarçada Só que eu vou ter que evitar de andar Eu vou ter que ficar em um esconderijozinho e pronto Sabe por quê, gente? Vocês sabem o porquê Porque quando eu ando aparece as pernas Aí não dá, né Tenho que ficar escondida em algum lugar Algum lugar que ninguém estranhe Eu acho que aqui é um bom lugar Tá, eu tô disfarçada Mas não é pro cara se disfarçar junto comigo Pronto, eu tô aqui bem disfarçada, sem cabelo Como vocês podem ver Ele tá bem discreto aqui Eu acho que aqui a Pig não me acha Eu acho que ninguém vai pensar em mim aqui Apesar de que as pessoas já viram Que eu estou aqui, né Eu devia mudar de lugar, será? Ou será que ninguém vai lembrar depois? Ai, ai, agora eu tô com medo Eu não sei o que fazer Eu sou o banheirinho andante Corre, banheirinho Corre Corre, banheirinho Corre, banheirinho Ai Que eu... Ai Pig Corre, corre, corre Me pegaram Ai, ai, ai Meu disfarçado tava bom Se eu tivesse ficado lá no começo Só que eu inventei de virar um banheirinho andante Ai, não deu muito certo, né Não deu muito certo, eu não consegui pegar essa garotinha Volta aqui, garotinha Meu jogo até tá bugado É Eu tentei enganar, agora eu não consigo pegar ninguém Peguei Foi E a partida acabou Ai, ai, ai Eu tenho que melhorar minhas habilidades de disfarce, pessoal Tenho que ficar quietinha no meu canto, né Olha só Nem sempre funciona O da caixinha funcionou mais do que esse aqui Só pra vocês terem noção É Não adianta rir de mim É Sim, senhores Eu vou tentar de novo Eu vou Tá Mas é meio estranho entrar com as mesmas pessoas, né Acho melhor eu mudar de mapa Isso sim Gente, eu comecei a fazer o vídeo do disfarce do banheiro em um dia E eu tô continuando ele em outro dia, tá bom Porque eu não consegui continuar no dia que eu tava gravando Então eu já vou aqui entrar em outra partida E a sorte é que era um capítulo novo E que acabou de começar Isso é muito legal E a Pig acordou Mas como a gente tá no circo Eu vou entrar aqui E vou usar o meu disfarce bem aqui deste banheiro Esse não é o banheiro, não Eu vou correr E a Pig me viu andando de banheiro, gente Ai, ai, ai Eu tenho que ficar mais esperta Pro meu disfarce funcionar Se não ele vai funcionar é nunca Tá, vou ficar bem quietinha aqui A Pig tava por ali Pelo que eu vi Ela não me viu fugindo Ela tá preocupada com os outros participantes, ó Dá pra olhar ela ali pela portinha Eu espero que ela não esteja vindo aqui atrás de mim E que o meu disfarce funcione, né Ai, mas eu fui muito boba Porque eu corri perto dela Vocês ficam morrendo de rir aí na casa de vocês, né Mas eu fico é com medo Tá, parece que tá funcionando Eu tô aqui bem quietinha E a Pig não me encontrou Isso é bom, isso é legal Pois é Confesso que eu tô bem nervosa Que eu não quero sair andando daqui, né A Pig vai ficar procurando E falar Cadê a pessoa que tá faltando nessa partida E ela não vai achar Porque esse disfarce é muito bom E essa pessoa sou eu Não é mesmo? Vocês não acham? Eu acho Eu acho, gente Tô aqui escondidinha Ninguém está me vendo Lá, 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 lá Tá, tenho que me mexer menos Porque aí minha mãozinha aparece Deixa eu grudar aqui na grade Pronto, tô grudada na grade A Pig não me encontra De jeito nenhum Deixa eu ver O que tão falando no chat Só tem noob nesse jogo Poxa É verdade Eu sou bem noob E aí O que eu faço? Vocês acham que eu fico aqui Ou que eu vou andando? Olha Eu não sou a única pessoa Que tá Restando nesse mapa Tá entrando mais gente Dá pra olhar daqui Que tá entrando mais gente Pera Deixa eu Ficar escondida Aqui Aqui Que eu tô escondida agora Opa O bom é que a gente tá em um circo E o circo costuma ter banheiros químicos Tá vendo? A Pig passou e nem me viu Ela nem tá desconfiada Ela tá achando que eu sou uma parte do mapa Olha Ela nem tá pensando que eu tô aqui Que doideira gente Eu não pensei que ia funcionar de verdade Eu tô bem animada por causa disso Não acredito que tá realmente funcionando Sério Olha Na primeira partida eu não tive tanta sorte Mas agora eu tô tendo Ai ai Esse banheirinho É o melhor disfarce Mas eu preciso contar uma coisa pra vocês gente Talvez o Roblox vai remover esse disfarce Porque o certo é não se disfarçar né Mas eu não sei Eu só sei que a Pig tá andando pra lá e pra cá E eu tô aqui bem disfarçadinha Ela não tá me vendo Ela já passou aqui perto várias vezes E ela nem pensou em vir aqui e fazer comigo uma super palhaçada Eu até sou Eu até sou mágica que eu passei pela grade por um espaço que não dá pra ir Mas eu passei Olha só Eba Eu estou escondidinha no mapa da Pig Lá, 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 lá Ninguém vai me encontrar Eu tenho o melhor disfarce de todos Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz, olha só Todo mundo tá tentando fugir Eu ainda tô aqui Opa, mãozinha, se esconde aí Para de se mexer, papilha É, eu me mexo involuntariamente Não é pra isso acontecer Continua aqui Firme e forte na minha missão É Já se passaram cinco minutos de partida? Não Quatro minutos de partida E eu tô aqui E eu tô aqui Sem ser encontrada Eu achei que eu ia ser encontrada no começo Mas eu não fui Porque eu tava bem perto da Pig Mas eu acho que ela não me viu fugindo Ela tava bastante preocupada em pegar as outras pessoas E aí as pessoas tão bravas com a Pig Porque a Pig me pegou Quer dizer, porque a Pig pegou outra pessoa Pegou quase todo mundo e ainda não me pegou Ó, ela tá ali, ó Eu acho que ela vai conseguir capturar a garotinha E eu continuo aqui Nossa, eu tô observando o jogo de longe É, de longe mesmo Mas então, gente Eu acho que é isso Eu acho que o vídeo foi esse Eu consegui me disfarçar muito bem Como vocês perceberam Olha, ela tá ali correndo atrás da garotinha E eu continuo aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de disfarce Se vocês gostaram Deixem o like nesse vídeo Se inscrevam no canal Caso ainda não sejam inscritos E é isso Todos os disfarces que eu encontrar Eu vou continuar fazendo aqui no canal pra vocês Tchau, tchau